E aí, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Mr. Betano. No vídeo de hoje, vamos apresentar o aquário do inscrito Isaac. Um aquário de 200 litros, muito bonito, por sinal. Mas antes, quem quiser postar seus aquários aqui, está aqui no primeiro comentário fixado o link, bonitinho. E como vocês estão vendo, eu estou postando bastante, né, galera? Então, para justamente atualizar aquela fila imensa. Já saímos de três meses de atraso para um mês. Olha só que legal! Até porque estamos postando dois vídeos por dia. Então, um conhecendo e um outro vídeo, mas no geralzão mesmo, né? Ensinando alguma coisa ou mostrando alguma coisa. Mas o conhecendo sempre vai se fazer presente até a gente conseguir zerar essa fila toda e para a galera poder se incentivar a mandar mais vídeos para cá, tá bom? Então, dito isso, bem, vamos lá conhecer o aquário do Isaac. Fala aí, galera do canal. Isaac aqui de São Paulo. Esse vídeo aqui para apresentar o meu aquário. Aquário de 200 litros. Tocado aí com um canister da Ropar de 1300 litros por hora e um esquema de superfície também para auxiliar. Eu mantenho esse aquário aí no pH em 6,8, às vezes 7, um KH de 3 e um GH de 5. A fauna aí é composta por 4 melunotênia boissame, acho que esse é o nome correto, né? 5 tretafortuna, 5 barbos denizone e 4 barbos conchônio, que é o rosado conhecido aqui em São Paulo, né? Mas depois eu vou fazer um comentário referente a essa espécie, né? E também um comedor de algas e dois dânios gigantes, né? Que eu tenho, já estão bem velhinhos aí, né? Eu, assim, meus peixes, graças a Deus, eles duram bastante comigo, né? E acabam até perecendo, mas de idade mesmo, né? E a minha flora é composta por essa samambaia de... Aqui, pelo menos eu conheço aqui em São Paulo como samambaia de forneira larga, essa que é mais densa aí, que vocês podem ver. Eu deixo elas livres, livre, né? Se ela quiser ficar no solo, ela fica. Se ela quiser ficar na superfície, ela fica. Aí é a escolha delas. Esse substrato aí é um substrato de rio normal, não tenho nada de especial nele, né? E essa que vocês estão vendo aí nos troncos é microzônomo, acho que é tridente, tridente, alguma coisa assim, né? E eu tenho ali no cantinho também, do lado esquerdo, a microzônomo normal de forneira larga, né? Eu tinha comentado referente a esses barbos aqui, vocês podem ver. O que acontece? Ele é praticamente a terceira geração no aquário, tá? Esse mais pequenininho aqui. Eu tive um problema que, depois de muita pesquisa, achei um estudo da Embrapa, que fala sobre consequência... Agora me fugiu o nome, mas é referente ao cruzamento entre parentes, né? E aí eles fizeram esse estudo também com tilápias, né? E acharam as informações que os peixes não crescem, né? E também eles têm problemas no sistema nervoso, né? E aconteceu exatamente comigo, né? Essa aí é a terceira geração, acho que é irmãos cruzando com irmãos, enfim. Eu tive esse problema, né? E eu tenho um estágio até avançado que eu vou mostrar pra vocês, que é esse aqui. Vocês podem ver que ele não tem coordenação nenhuma, né? Então ele, pra se alimentar, ele não consegue. Então eu tenho que mantê-lo dentro dessa criadeira, né? Pra poder alimentar e ele, talvez, aí durar um pouco mais, né? Esse aqui que vocês estão vendo, pra vocês terem uma ideia, ele tem quase um ano. Mas olha o tamanho dele. É muito pequeno, não desenvolve. E a cor também ele não desenvolve. E ele tá começando a dar também o... apresentar, na verdade, algumas questões aí no sistema nervoso dele também. Vocês podem ver que às vezes ele nada meio descoordenado, né? Mas enfim, galera. Eu mantenho, assim, com os nutrientes da Power Fert, né? Alguma coisa aí, muito pouca dosagem, abaixo do recomendado pelo fabricante, né? E também a linha da Sikken. Então eu uso o Prime, uso o Pristine, o Clarity, né? A alimentação ali eu tenho o Poitara, Tropical, Tetra, eu tento variar bastante, né? Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês curtam aí. E como eu, aquarista aí há mais de 30 anos, consiga aí desenvolver um aquário que vocês curtam, né? A ideia é essa, é curtir. Independente de valor investido, vocês curtem o aquário, beleza? Falou, até mais. Pois então, meus amigos e amigas, aí está o aquário do Isaac. E que baita de um aquário, hein? Muito bonito, tá bom, Isaac? Meus parabéns pelo seu lindo plantado, lindos peixes também, uma fauna bem variada ali dentro, né? Muito peixe bonito, bem colorido. E deu pra perceber que eles estão muito bem, né? E muito interessante o que você falou a respeito aí de alguns exemplares exemplares que devido a alguns cruzamentos de mãe com filho, pai com filha, irmãos também, pode vir a nascer aí alguns alevinos com probleminhas de saúde, né? E isso acontece demais com guppies, tá? Por exemplo, esse aquário aqui, eu perdi o controle, eu não tenho mais controle dele, então, infelizmente, vira e mexe, nascem uns guppiesinhos um pouco esquisitos. Esses que nascem um pouco estranhos, eles acabam não vivendo por muito tempo, infelizmente. Mas o que eu posso oferecer pra eles, eu ofereço, né? Boa alimentação, uma boa água, um espaço legal pra eles nadarem. E eu tenho um peixe aqui, um Polipterus, um Senegalus, que não cresceu, galera. Eu tô com ele, vai fazer dois anos já. O irmão dele, que veio junto com ele, tá ali no meu duzentão, grandão já. Já tá quase o tamanho final dele. Vai crescer mais um pouquinho, provavelmente. mas cresceu, enquanto o outro, que não tá nesse aquário, obviamente, senão ele ia virar comida, acabou não crescendo. Ele tá desse tamaninho ainda. Então, muito interessante essa informação aí, que o Isaac mandou pra gente, né? Que, inclusive, pode virar um vídeo muito legal no futuro. Então, muito obrigado aí pela informação, tá bom, Isaac? Eu vou dar mais uma estudada a fundo, porque vivenciar, a gente vivencia alguns probleminhas genéticos, né? Mas a gente não tem uma base muito a fundo de conhecimento sobre isso. Então, eu vou dar uma estudadinha, pegar umas informações bacanas e depois, no futuro, trazer aqui pra vocês, tá? Então, muito interessante essa informação aí do Isaac. Ele mesmo mostrou ali os barbos dele, alguns com problema genético, né? Um ali que tá meio tortinho, infelizmente faz parte. ele ainda se preocupou com o bichinho, colocou ele ali num local reservado. O que é legal da parte dele, né? Tendo em vista que dentro do aquário principal, provavelmente, ele não iria ter um conforto bacana. Talvez os peixes iriam incomodar ele, ficar beliscando ele. Então, o animal ia acabar ficando mais estressado, mesmo num local muito maior do que ali, aquela criadeira, né? Então, eu não vejo problema nenhum nisso. Tem pessoas, os criadores mesmo, né? Muitos deles, pegariam esse peixe e jogaria fora, daria de comida pra outro peixe. Faz parte, né, galera? Mas como nós somos robistas, mas caseiros mesmo, a gente cuida do bichinho, a gente gosta, se apega aqui em casa mesmo. A gente já pegou muito peixinho com problema de saúde, geneticamente errado, né? Por assim dizer. Mas, a gente gosta, a gente cuida da melhor forma possível. A nossa flowerhorn é um exemplo disso também, tá? Então, cara, seu aquário tá muito legal. Meus parabéns. Eu, pessoalmente, adorei. É bem no estilo que eu gosto, aquelas plantas meio pra lá, pra cá, né? Com uns peixinhos pequenos nadando, bem coloridos. muito bacana mesmo, tá? E você pode enviar aí outras vezes também o seu aquário, não tem problema nenhum. Fique à vontade, tá bom, Isaac? Então, meus parabéns pelo seu aquário. Muito obrigado por ter enviado aqui pro canal, tá? E pra galera que quiser sugerir alguma ideia bacana aí pro aquário do Isaac, o comentário tá à disposição de vocês, beleza? Então, é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.